Vamos ouvir o primeiro unção Aleluia, o primeiro unção cumprimenta a todos na paz do Senhor Jesus Estamos felizes e alegres por estar aqui pela primeira vez Para juntos louvarmos e agradecer o nome do Senhor Jesus Gostaríamos em especial parabenizar esta igreja por estar completando 50 anos Tenho a certeza que são 50 anos de lutas, mas são 50 anos de vitória alcançada da parte do Senhor E eu tenho a certeza que Deus tem algo de especial para as vossas vidas neste lugar Gostaríamos também de agradecer ao pastor Otávio por essa responsabilidade De termos confiado para estarmos aqui juntamente convosco Louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus Porque o propósito da primeira unção nesta noite é louvar o nome do Senhor Jesus Porque o Senhor, meu Deus, é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia pelo que não tememos Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário da morada do Maltíssimo Deus está no meio dela e não será abalada Deus os ajudará ao romper das manhãs As nações se bravesceram, os regros se moveram Ele apenas levanta a sua voz e a terra tem que se negatar Diante do Deus poderoso, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor Quantos podem exaltar o nome do Senhor nesta noite? Ele tem hábito especial para as vossas vidas, meu querido O Senhor Jesus preparou um banquete para você degustar neste lugar Jubileu 50 anos de vitória Por toda a minha vida Ó Senhor, Senhor, parei Tu és grande, Senhor Pois meu fogo é Tua vida Aleluia E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o meu Ele está aqui neste lugar Que me tira desta cova Aleluia E me leva até o céu Aleluia 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 Vamos declarar nessa noite Tu das ordens as estrelas Ele dá ordem E ao mar os céus permite Aleluia Eu me sinto tão seguro Quando se sente seguro nessa noite No meu corpo é o altíssimo Vamos declarar Não haver outros Nem por nós Deus te feche diante da sua voz Não haver outros Nem por nós Que eu te feche diante da sua voz E a tempestade E a tempestade A palavra do Senhor O nosso escudo A palavra do Senhor Vai pegar para os nossos pais A luz para os nossos caminhos A palavra do Senhor Que vai ser o 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 Senhor Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Deixa a palavra Deixa a palavra entrar dentro do seu coração Deixa a palavra do Senhor Que vai ser o Senhor Que vai ser o Senhor Que vai ser o Senhor E a tempestade Que vai ser o Senhor Que vai ser o Senhor Que vai ser o Senhor Escudo para os que nele creem Escudo para os que nele creem Quantos acreditam dessa forma Que a palavra do Senhor é o nosso escudo É a nossa fortaleza Aleluia